Salve, salve produtor! Eduardo Giliato aqui e nessa série de vídeos você vai aprender a dominar os VSTs e a criar os seus próprios timbres do zero e mais do que isso, você vai aprender a criar suas próprias conversas de síntese, ou seja, o arranjo, o groove entre os VSTs que precisam se conversar, os timbres que precisam se conversar na verdade. Em outras palavras, você vai aprender a se libertar dos presets e ganhar muito mais velocidade de produção. Ao final desse treinamento você vai ser capaz de abrir um VST, criar os seus próprios timbres do zero com coerência, com qualidade e você vai conseguir criar as suas conversas de síntese, a estrutura de síntese na sua música, para a sua música ficar com a estrutura correta de tensão, com síntese coerentes. E no final das contas, elevar a qualidade da sua música e fazer com que ela emocione as pessoas, porque é isso que a gente quer lá no fundo, é isso que a gente quer. A gente quer emocionar as pessoas com as nossas músicas, quer tocar nas festas e ver as pessoas realmente emocionadas, curtindo muito. E para isso a gente precisa de algumas coisas básicas na nossa música, que é assinatura sonora, coerência entre os timbres, estrutura correta de tensão e liberação. E nessa série aqui a gente vai cobrir muitos desses assuntos. Muito bem, depois de ter começado a PME Experts alguns anos atrás e de já ter tido algum tipo de contato com mais de 2.300 alunos talvez, eu pude perceber que existem dois tipos de produtores. Os que gostam de utilizar presets e aqueles que querem criar tudo do zero. Eu gosto de chamar esses de preseteiros e os especialistas em sound design. São os dois grupos de produtores que a gente tem em você. Se você conhece algumas pessoas, alguns produtores, você já vai conseguir identificar alguns deles aí, falar aquele cara é muito preseteiro. E não tem nada de errado nisso, tá? Em usar presets, já vou deixar bem claro aqui. Inclusive, eu acho que os presets podem ser úteis para várias coisas. Eles podem ser, por exemplo, poderosas fontes de conhecimento. Não existe nada melhor do que um preset para te ensinar como criar aquele timbre específico. Você consegue, analisando presets, ter muitos insights. É claro que você precisa de uma análise bastante aprofundada, detalhada, consciente, para entender o que está rolando em cada preset e conseguir absorver aquelas técnicas, aquelas sacadas e aqueles métodos que os caras usam. Então, existe uma ciência por trás dos presets, por trás de cada timbre. E a gente consegue ir desvendando essa ciência, encontrando padrões, assimilando técnicas através do estudo de presets. Então, esse é um aspecto que o preset é muito útil, que vale muito a pena você utilizar presets. Principalmente, aqueles presets que você realmente curte, que você fica maluco, que você queria colocar na sua track e que você acha irado. Então, esses são os presets que vale a pena você parar para estudar. Outra coisa, o preset agiliza o trabalho. Se você está produzindo uma música e você já tem o seu próprio banco de presets, por exemplo, muitas coisas que você vai criar já estão prontas. E isso é muito legal quando você já tem o seu banco de presets. Ou você comprou, você não precisa ter criado do zero, você selecionou, já fez uma curadoria nos seus presets, já selecionou os melhores. Isso agiliza bastante o trabalho, quando você já tem na manga os presets que você gosta. Outra coisa, o preset pode ser uma fonte de inspiração também. Porque, às vezes, por mais que eu saiba criar um determinado timbre, eu crio outro timbre, eu crio outro timbre, na minha mente, as possibilidades estão dentro das minhas habilidades. Entendeu? Eu tenho possibilidades de criação, mas eu só consigo enxergar aquele universo que eu já aprendi, que eu já estudei, já desenvolvi aquela técnica. Mas eu poderia colocar outros elementos na minha música que estão além do meu alcance aqui, além das minhas competências, além do meu radar. Então, eu posso colocar, utilizar esses outros tipos de timbre, diferente do que eu já estou acostumado a criar, para servir como fonte de inspiração também. Porque eu não pensaria, com a minha cabeça, eu não conseguiria pensar no timbre que outro sound designer desenvolveu em um outro contexto, com outro BPM, outro tipo de música, outra ideia na cabeça. Vai saber quais foram as condições para ele desenvolver aquilo. Então, esse é um uso legal do preset também. Outra coisa, eles podem ser aliados incríveis da nossa criatividade. Como é muito relacionado com o que eu acabei de falar, mas às vezes a gente fica com um bloqueio criativo. E sempre que acontece isso, eu gosto de dar uma passeada em uma pasta de presets, para encontrar um timbre que está completamente fora de tudo que eu já estava imaginando. E aí, de repente, a música dá uns 180 graus, dá uma mudança grande, por causa de um preset diferente que você escolheu. Então, eles podem servir como fonte de criatividade também. Entretanto, quando você somente utiliza presets e não faz ideia de como eles são criados, ou seja, quando você não tem noção nenhuma de síntese sonora, simplesmente você está se tornando um escravo de presets. E aí o jogo vira. É muito diferente quando você se torna um escravo de presets, ou quando você utiliza os presets ao seu favor. Porque quando você não tem noção nenhuma de síntese sonora, você não sabe os mecanismos, como são criados os timbres, você não tem a mínima noção, a única coisa que te sobra é contar com a sorte para encontrar um preset que seja adequado à sua música. E mesmo assim, vai ser muito difícil, porque eles nunca vêm 100% prontos. Por isso que mesmo que você queira usar presets, é interessante que você saiba o mínimo de síntese sonora para você manipular aquele timbre e adequá-lo à sua música. E quando você se coloca nessa situação de não estudar síntese sonora e depender somente dos presets, acontece que, primeiro, você sempre viverá tentando achar o banco mágico de presets que pouca gente tenha e que é novo, que é novidade, que ninguém pegou ainda. Você está sempre atrás da novidade, você está sempre investindo uma grana para comprar os packs ou colocando o seu computador em risco aí nos sites de torrent. E mesmo quando você já tem os packs, já tem os bancões lá de presets, e aí você está produzindo, você precisa de um elemento, você vai lá e percorre toda a pasta de presets até achar um que era mais ou menos o que você queria. Só que aí o que acontece? Quando você acha um que você queria, que fica legal, você pensa, será que não tinha um mais legal que esse? Aí você continua a busca. E às vezes nessa busca você esquece qual foi o primeiro. E aí você já não sabe mais se o primeiro é mais legal que o segundo e fica uma confusão. E no final das contas você perde um tempo absurdo, é um gasto de energia desnecessário, tempo que você poderia estar focando na sua música, focando a sua energia em construção. E não, você está gastando energia à toa e você vai se cansar e aquela sessão não vai ter valido tanto a pena porque você não vai ter produzido muitas coisas com ela. Um outro aspecto de utilizar só presets, tem gente que liga mais, tem gente que liga menos para isso. Mas é que milhares de produtores vão estar usando os mesmos presets que você. Porque acredite ou não, uma empresa lança um banco de presets, muita gente compra, eles têm uma base muito grande, mas muita, muita gente pirateia o negócio. Então é muita gente usando bancos de presets e os mesmos presets. Se você não faz questão nenhuma de ter uma singularidade, se diferenciar com o seu projeto, ok, não tem problema. Mas se você pretende ter uma assinatura única, uma característica mais singular com o seu projeto, isso acaba sendo uma certa barreira utilizar somente presets. E isso tudo faz com que você empaque muito na produção. Você começa uma track e todo o timbrezinho novo que você vai colocar, você tem que ficar naquela luta, achar uma agulha no palheiro, tem 600 mil presets, aí você para, você não acha nenhum, aí você vai no site, aí você procura mais bancos de presets, aí você compra, gasta dinheiro, aí você vai no site russo, tenta baixar outro e vai encher no seu computador de banco de presets e, cara, você não sai do lugar. Isso faz com que você não termine as suas músicas. E não terminar as suas músicas não é bom. Você precisa terminar as suas músicas, porque música incompleta não vai te levar a lugar algum. Mas não precisa ser assim, tá? A tarefa de compor elementos de uma música, ela não precisa ser penosa, ela pode ser muito mais tranquila e, principalmente, muito divertida, muito prazerosa. E é exatamente isso que estão fazendo os produtores daquele grupo que eu te falei lá no início, os especialistas em sound design. E essa tem que ser a sua meta, se tornar um especialista em sound design. Se você produz música eletrônica, você precisa ser um especialista em sound design. Aliás, são várias coisas que você precisa aprender pra ser um produtor de música eletrônica bom. Mas, sabendo bastante de sound design, você já tem meio caminho andado, cara. Sound design é uma das coisas mais importantes. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, você precisa entender que existem diferentes tipos de síntese sonora. A gente tem síntese subtrativa, que é a mais comum, que é o VST Silent One, que trabalha com esse tipo de síntese. A gente tem a síntese FM, que é um método diferente de síntese, bastante diferente, bastante complexo até de entender. É um pouco mais complexo do que os outros tipos de síntese. por isso que as pessoas se afastam um pouco da síntese FM, mas é muito massa e é o tipo de síntese que trabalha o operator do Ableton. Então, é muito interessante entender o mecanismo da síntese FM pra você entender corretamente o operator. Ou o FM8, ou qualquer VST aí de síntese FM. A gente tem também a síntese por Wavetables, que não deixa de ser também uma síntese subtrativa, é a mesma coisa, só que em vez de utilizar uma onda simples, eu vou usar uma Wavetable, que é como se fosse um conjunto de, sei lá, 264 ondas coladas umas às outras, como se fosse uma planície, e aí eu posso percorrer em diferentes momentos dessa Wavetable, né? Enquanto eu estou produzindo e sintetizando o meu som. Mas o método é basicamente o mesmo. O método de síntese sonora é basicamente o mesmo. Aí a gente tem também o sampling, que não deixa de ser um tipo de síntese sonora. Eu gosto de colocar junto, porque é um processo de sound design. utilizar samples, manipular, colocar efeitos, transformar, tunar, filtrar. Então eu acho que isso também é um processo de sound design. Por isso que eu gosto de colocar o sampling juntos, que é utilizar samples em um sampler. Lembrando que sampler é um instrumento que toca samples. Samples são as amostras de áudio. Qualquer pedaço de áudio gravado em MP3 ou Wav, isso é um sample. E aí a gente tem ainda outros tipos de síntese. Tem a síntese granular, tem a síntese aditiva, coisas mais complexas ainda. Mas eu acredito, eu chutaria que, sei lá, 70% a 80% dos VSTs que a galera usa, que são os mais utilizados, são de síntese subtrativa normal. Eu acho que sim. Aí a gente tem de Wavetable, o Serum, o Massive, o novo Wavetable do Ableton 10. A gente tem de Wavetable, tem uns da Waves também, se eu não me engano, o Element e Codex. Acho que os principais são esses. E entender as diferentes características de cada tipo de síntese é legal. Por exemplo, tudo que a gente ouve na música eletrônica, os sons mais padrões, mais padrão, eles são mais de síntese subtrativa. Você percebe, ou é sintetizador, tipo Moog, Virus, ou VSTs, Silence, Serum, Massive, Diva. São esses os timbres que a gente mais ouve. Aí de repente você ouve um timbre FM. O FM é muito característico, ele é muito metálico. É um timbre muito complexo, com muitos harmônicos. Então, inclusive, o método de síntese dele é diferente. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas ao invés de pegar uma onda aqui e filtrar os harmônicos dela aqui, na síntese FM, não. Eu vou utilizar uma onda para modular a frequência de outra onda. Isso pode soar meio complexo para entender. Então, tem uma onda sine modulando outra onda sine. Estou com o Silentão aqui, que é um VST de síntese subtrativa. E o que eu quero que você entenda é que a maioria dos VSTs vai ter os mesmos blocos. e o som é criado e ele passa por uma rota que difere entre um VST e outro, mas você, entendendo a lógica, você vai saber decifrar qualquer VST que você abra. Beleza? Então, eu tenho que entender que o som começa no oscilador. Eu tenho um oscilador ou mais osciladores que vão gerar ondas e essas ondas vão percorrer um caminho. durante esse caminho vai acontecer algumas coisas com ela. Ok? Esse é o primeiro conceito. Então, no Silentão aqui, por exemplo, deixa eu abrir um teclado. Então, eu tenho aqui um oscilador e eu tenho o oscilador A2. O som é gerado aqui. Esse aqui está desligado por enquanto. Está com zero voices. Só esse aqui está funcionando, então. Aí eu vou controlar aqui qual é a onda que eu vou querer. onda sine, senoidal, sol, que é a onda mais rica em harmônicos que a gente tem, a mais preenchida. A triângulo, a pulse, a half pulse, a quarter pulse são ondas do tipo quadrada que só possuem harmônicos ímpares. Então, eles têm um som bem diferente, um som mais metálico. Então, o som é gerado aqui e eu sempre vou ter esses parâmetros parecidos com esses num oscilador, que são o volume, a fase, ou seja, em que momento da onda vai começar. A onda tem começo, ela sobe, desce e acaba. É um ciclo. Nesse ciclo de 360 graus, em qual momento, qual é o grau que vai começar? Isso difere no resultado. Então, ele vai de 0 a 360. Voices, quantas vozes, quantos múltiplos dessa onda. Quando eu abro as vozes e detune, espalho as vozes. Fica mais difuso. Estéreo. E aí, tem algumas particularidades. Cada VST vai ter algumas particularidades aqui. Oitava. O Silent tem a parte B também, que tem mais dois osciladores. Então, na verdade, ele tem quatro osciladores. E aí, beleza. O som é gerado no oscilador. No caso, está sendo gerado só por esse. Aqui, a gente tem um outro oscilador, mas ele está fechado. Eu posso abrir as vozes aqui também, dosar o volume, colocar outra onda e fazer uma outra camada no som. Por exemplo, eu tenho uma onda pulse aqui, de oito vozes, está na oitava zero. Posso colocar uma outra numa camada acima. Oito vozes aqui também, ok? Percebem? Só de baixo, só de cima e as duas. Ficam só mais preenchidas. Ou eu posso fazer até um acorde. Por exemplo, se eu pegar essa nota aqui, esse note, e colocar em mais sete, que é uma quinta, um intervalo de quinta, eu vou fazer um acorde. E aí, eu posso pegar esse aqui, por exemplo, abrir esse outro oscilador, que é o B, colocar ele no mais um também, e eu vou colocar a nota em mais três. Ou mais quatro. Mais três, um acorde menor. Uma onda só. Estou tocando só uma nota e está fazendo um acorde, um som bem preenchido. O som foi gerado, então, pelo oscilador A, B e até B1, B2, A1 e A2, na verdade. O som foi gerado. E aí, o que acontece com esse som? Ele é filtrado, ele passa pelo filtro. Eu vou escolher o tipo de filtro que eu tenho aqui, então, aqui, no silent, ele é mais simplão. Ele tem o bypass, que é desligado, o low pass, o bend pass, e o high pass. E quem que ele está filtrando? Só a parte A. Pode ver que a parte B, essa parte aqui, está saindo ilesa. agora, se eu filtrar a parte A e a parte B, e aí, aqui eu tenho até um outro filtro aqui, cutoff, então, o filtro, o que ele vai fazer? Ele vai retirar harmônicos do meu timbre. Se eu pegar aqui um equalizador, o cutoff, o que eu estou fazendo? Esse ponto aqui seria o cutoff. Quando eu estou fechando o cutoff, eu estou fazendo assim, isso aqui é um cutoff. O cutoff é esse ponto aqui da curva. Essa curva aqui é o slope. Aqui, no caso, está 24 decibéis por oitava. Agora está 12, agora está 6. Percebe que 6 é mais sutil? Aqui eu também posso controlar isso, 12 ou 24 decibéis por oitava. Ou, no equalizador, dá para ser mais agressivo, 48. Então, isso aqui seria um cutoff. E aí, ok, o som foi filtrado, agora a gente vai controlar o envelope de amplitude. Por quê? Envelope é um tipo de modulação. Então, o som é gerado aqui, ele é filtrado, ele vai para o amp, que é a saída. Mas, durante esse trajeto, ele é modulado, pelo envelope e pelo LFO. Envelope é um tipo de modulação que a gente vai controlar, basicamente, como o volume da nota se comporta ao longo do tempo. Então, se eu pegar, por exemplo, envelope está com o ataque bem aberto, significa que o volume vai começar baixo do zero e ela vai demorar esse tanto aqui para chegar no volume máximo. e depois ela já vai descer rapidinho. Não vou ficar entrando muito em detalhes aqui sobre envelope ADSR. Isso é bastante elementar. E aí, a gente tem esse aqui é um envelope de amplitude do volume geral. Mas eu posso escolher aqui envelope em outras coisas, em outros parâmetros. Por exemplo, isso aqui está no cutoff. Deixa eu tirar. Olha como ele... Sem ele, como fica. Agora, cutoff A e B. Isso aqui muda tudo. Olha só. Ataque aberto, ele vira uma coisa crescente. Agora, o ataque fechado e o GK aberto, ele vira um pluck. Ele vira um elemento bastante percussivo, que é bem legal para fazer baixos. Mas a gente pode modular outras coisas também com o envelope. A gente pode modular, sei lá, posso colocar aqui a ressonância. e aqui a intensidade. E aí, eu tenho o LFO, que é um outro tipo de modulação, porém, ela é cíclica, ela fica ciclando. Eu tenho uma onda aqui, uma onda wave, uma onda sine. E aí, eu posso colocar esse LFO para modular qualquer parâmetro. se eu colocar para modular o Pitch, por exemplo, eu vou colocar no máximo aqui, intensidade, o Gain. E aí, vou colocar um RATE aqui 1 para 2, você pode ver aqui, ó. Percebe o que acontece? ele está puxando o Tom para cima e para baixo, para cima e para baixo. Com que velocidade? Que eu defino aqui no RATE. Eu quero mais rápido. legal, né? Então, eu utilizo este LFO aqui para modular diversos parâmetros também, conseguir que eles fiquem se mexendo assim, de uma forma automática. E depois de tudo isso, então, a gente tem a seção de efeitos, cada VST vai ter o seu. A gente tem aqui arpejo, distorção, phaser, chorus, EQ, delay, reverb. E sem dúvida, isso muda muito, né? E se eu abrir o Serum aqui, é a mesma coisa. Eu tenho um oscilador, outro oscilador, e aqui é um sub que eles vão passar pelo filtro. Preciso habilitar todos eles aqui. Eu vou gerar as ondas aqui, só que aqui eu tenho um milhão de ondas para escolher, ao invés de quatro. Eu posso criar as minhas próprias ondas, eu posso transformar qualquer coisa em onda, até uma imagem eu posso transformar em onda, uma imagem PNG. Posso jogar aqui, ela vira uma onda. Posso desenhar, posso mudar, posso pegar essa onda e alterar ela, fazer modulações. Então, no Serum, as possibilidades se tornam infinitas. Mas a essência é a mesma. Eu vou ter o oscilador que gera uma onda, número de vozes, fase também, vou ter a Wave Table Position, porque a Wave Table, na verdade, ela é uma parada assim, 3D, né? E eu escolho a posição da onda aqui, filtro, eu tenho vários aqui também, e envelope e LFO, e depois os efeitos aqui. Então, basicamente, é bem parecido o sistema. Se você abrir, sei lá, um Hive, você vai notar, esse aqui já acho ele mais complexo de entender a interface, mas é basicamente a mesma coisa, oscilador 1, oscilador 2, filtro 1, filtro 2, amp, aí aqui dentro eu tenho os efeitos, então, tudo muito parecido, os envelopes. E quando você entende isso, você abre um VST, já olha para ele e fala, peraí, deixa eu achar o oscilador, deixa eu entender aqui onde é o oscilador, onde são os filtros, onde são as modulações aqui, envelope e LFO, e os efeitos, ah, ok, então já matei a charada, porque vai funcionar tudo mais ou menos da mesma forma. É claro que cada VST emula um tipo de filtro específico, emula efeitos específicos, então, sempre vai ser diferente um do outro, nunca vai ser igual, mas você sabendo como funciona de maneira geral, esses blocos fica muito mais fácil, você já vai começar a identificar, decifrar os VSTs com muito mais facilidade, beleza? Então, te vejo no próximo vídeo, não perca os próximos vídeos dessa série, porque a gente vai se aprofundar muito mais, esse foi um vídeo introdutório, nos próximos a gente vai se aprofundar de uma maneira muito mais aprofundada, e você não perde por esperar, vai ser ótimo esse treinamento, beleza? Tamo junto e um grande abraço!